Salve, rapaziada! Como é que vocês estão, mano? Vocês estão bem, tão suave, tão tranquilos? Eu espero que sim, hein? Bom, rapaziada, vamos continuar aqui com a nossa série maravilhosa e tenebrosa da Seedgate Fixed Boy pro episódio 32 e pra o que vai ser, teoricamente, o último episódio dessa série, né, manos? A gente tem que derrotar o Mord, a gente já fez tudo o que tinha pra fazer nessa série. Uma galera tava pedindo pra eu derrotar o Duke e tudo mais, só que, cara, eu não vejo muita necessidade em derrotar o Duke, não. Não tenho que me dropar nem nada do gênero, nada que vai me ajudar. Se for pra derrotar ele, eu posso fazer isso depois do Moon Lord ou algo do gênero, né? Eu tenho dois invocadores dele aqui e eu fiz três invocadores do Moon Lord com os fragmentos lunares que a gente pegou no último vídeo, né? O cutista lunático foi bem de boinha de derrotar. O Moon Lord vai dar um trabalhinho, mas faz parte, né, velho? Então, rapaziada, vamos direto pro objetivo desse vídeo, vamos direto. Eu tenho alguns planos pra fazer aqui, algumas coisas em mente que podem nos ajudar nesse processo. Eu vou pro Hell primeiro, né, vou lá pro Hell. Vou colocar aqui a Hacker Potion no lugar do Magic Mirror, né? E aqui o que a gente vai fazer, cara? Eu vou equipar logo aqui as paradinhas. Já vou deixar tudo pronto, já vou deixar tudo pronto. Qual que pode ser aqui a forma de derrotar o Moon Lord? Eu posso ou teleportar pra superfície, bater, bater nele, depois voltar aqui pra enfermeira e me curar e tudo mais. Ou a gente pode lutar contra ele aqui na arena mesmo. Eu vou... O medo de lutar aqui contra a arena é que eu tenho medo do raio matar a enfermeira, esse tipo de coisa, pode me atrapalhar, né? Mas vamos tentar aqui primeiro, depois a gente faz as outras tentativas, né? Eu espero derrotar o Moon Lord nessas três tentativas, mas eu tenho a sensação de que não. Mas a gente vê. Vamos tomar todas as potes. Tomar todas as potes, vamos invocar a Terra Prisma. Eu tô com a Tiki Armor aqui, que vai melhorar bastante o range do chicote contra ele. A distância, então, imaginam que funcione melhor, né? Tem que ter cuidado com aqueles boulders dele. Então vamos ver como é que isso vai ser. Uh, vamos que vamos, vamos que vamos. Moon Lord, vem com o pai, tô pronto. Vem com o nós, Moon Lord. Esse raiozinho é sempre, sempre toma. Ele vai usar o raio, imagino, Death Ray. Opa! Muito bem, já usou o Death Ray. Eu tenho que... Ah, os boulders aí. Cara, esses boulders... Tem como esquivar disso, velho? Sério? Olha essa parada, velho. Tem como esquivar disso, cara? Rapaziada, eu tava dando uma refletida na gravação sobre a luta contra o Moon Lord. Eu revi pra, né, pra não desperdiçar os nossos invocadores dele aqui. Eu dei um cortezão na gravação, inclusive. Porque eu tava estudando um pouco a melhor maneira de fazer isso. E, cara, eu percebi uma coisa muito, muito peculiar. Eu coloquei as mesinhas aqui, inclusive. Percebi uma coisa muito significativa, cara. Quando ele usa os boulders, é só depois do Death Ray. Tá ligado? O Death Ray do Moon Lord, aquele raiozão grandão que ele usa. Aquele raio ali, da Ika, mano. Só que é de boulders que vá dele com o Roger Discord. E ele usa o boulder logo em seguida disso. Então, o que que eu pensei? Qual a estratégia que eu posso adotar aqui? Usar a concha. Eu posso lutar contra ele aqui na arena. Quando ele usar os boulders, né, depois do Death Ray, eu uso a concha e vou pra superfície. E lá eu vou ter um novo espaço pra lutar contra ele. Sacaram? Um espaço que não tem boulder. Então, se eu teleportar pra superfície, pode dar tempo dos boulders aqui da minha arena de spawnarem. Eles irem embora ou, né, passa o tempo até eles dar de spawn, né. Então, a estratégia que eu pensei é em trocar realmente de arena, cara. Isso pode ser muito útil, cara. Pode ser muito útil, cara. Trocar de arena e, sei lá, se ele usar o Death Ray ali, eu posso teleportar pra outra praia. Onde eu tenho mais espaço ainda contra ele. Sacaram? A ideia é. Isso pode ser muito útil, cara. Lembrando, né, obviamente, que como o meu spawn tá aqui e eu tô à esquerda do meu spawn, né. Vocês podem ver que o spawn, ele fica no exato meio do mapa. Quando você tá do lado esquerdo do mapa e você usa a concha, você vai pra praia direita, né. E quando você tá do lado direito do mapa e usa a concha, você vai pra praia esquerda, né. Então, com isso tudo em mente, essa estratégia pode ser boa sim, cara. Lembrando também que eu tenho que tirar isso daqui, né. Já ia esquecendo dessa parada, porque se eu teleporto aqui com o Moon Lorde e eu fico preso nessa caixinha, eu tô lascado. Tô acabado, né. Então, vamos voltar lá pra baixo. Tô aqui, rapaziada. Já vamos enfrentar o Moon Lorde já. Vou usar um Red Potion aqui pra vir. Exatamente isso. Força vital. Me dá mais 100 de vida ali. Isso pode fazer uma diferença, né. Então, já vou buffar, invocar os Terra Prismas aqui. Lembrando, rapaziada, que eu tô fazendo toda essa preparação, porque primeiro, é o último boss do jogo, né. E eu não quero desperdiçar, né, os invocadores dele. Então, vamos tomar o máximo de cuidado possível aqui, né. Vamos invocar. E eu vim aqui pra esquerda pra ter mais área batendo na mão direita dele, enquanto eu ando pra direita. Então, é melhor, né. Eu vou ficar com o mapa aberto ali também. Vamos fazer a substituição aqui dos acessórios. Eu vou ficar com o mapa aberto pra saber onde ele tá. E prestar atenção na geografia também, né. Eu dou muito dano nele, cara. Olha isso. Muito dano, muito dano. Já vamos levar essa mãozinha aqui. Tô tomando dano de graça aí, de sacanagem. Já usou o raio. Vou teleportar. Aqui eu já vou usar a concha, né. Pra esquivar desses boulders. Vou botar aqui, que eu já tomei dois hits subindo. Aqui eu tenho que ganhar tempo contra ele, né. Aqui é só tempo que eu preciso. Ó, usou o raio. Eu teleporto. Uso a recalcuxa. Me curo. Teleporto pra esquerda. Pra bater na mão dele. Isso aqui já tá bom. Ó, já tô ganhando muito tempo contra ele. Aqui só tem a testa sobrando, né. Mostra esse olho aí, Mulan. Ele já vai usar o Death Ray. É. Vai usar o Death Ray. Teleportar de volta. E teleportar pra cá. Então como ele já usou o Death Ray. Ainda tem uns boulders aqui, né. Vocês viram que tá... Ó. Então eu já vou usar a concha, né. Não faz sentido eu ficar enrolando, né. Se tem boulders, eu tô correndo deles, né. Porque eu não posso... Me dar o lustre, ó. Ele vai usar os boulders de novo aqui, né. Ele não usou. Será que é porque caiu o olho da testa dele? Talvez. Vamos botar aqui. Só tem um coração agora, hein. Vamos que vamos. Vamos, vamos. Aqui é só ganhar tempo, velho. Só ganhar tempo e deixar a Terrapisma fazer a brincadeira, né. Eu tenho esquivando. Aqui eu posso voltar, né. Não quero arriscar. Então eu volto. A enfermeira foi de base, mas... Ele tá morrendo, velho. Oh. É isso. Ha, ha, ha. Até deu logo uma alagadinha. É isso, rapaz. Cara, que estratégia incrível. Incrível, velho. Incrível, velho. Incrível, velho. Incrível, velho. Vem cá. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Que isso. Que isso. É isso. Zé, amor. Olha os credos passando. É, é, meu amigo. É isso, rapaz. É isso, mano. Acabou, velho. Vamos abrir aqui a bag dele. Vamos ver esse portal aqui que não é o ideal, né. Era bom o outro que o outro foi bufado. Nossa Senhora, cara. É isso, mano. É isso. Cara, essa fight contra o Mulord é a fight mais difícil que tem, cara. Com certeza. Você tem que ter uma boa... Pelo menos pra fazer a estratégia que eu fiz, você tem que ter uma boa coordenação motora, né. E você tem que prestar muita atenção no que você tá fazendo. Porque qualquer errinho, qualquer botãozinho errado, você morre, cara. Eu fiz aqui da melhor maneira possível. E eu contei um pouco com a sorte em alguns aspectos. Porque eu esquivei direitinho e tudo mais. Mas não foi sorte, né. Mas assim, eu esquivei direitinho e tudo mais. Mas a enfermeira foi de base ali no final. Então, se ele tivesse com um pouquinho mais de vida, eu também não sei se eu sairia vivo, né. A enfermeira me salvou nessa fight. Então, é isso, cara. É isso. É uma fight bem difícil. Essa seed foi difícil em todos os aspectos e tudo mais. E... É isso, mano. É isso. Cara, eu tô... Mano, eu tô estagnado aqui, cara. Porque eu realmente não acredito que eu terminei esse negócio. Foi bem difícil. Eu vou dar um spoilerzinho pra vocês. Eu acho que eu vou lançar um episódio especial aí da Get Fixed Boy. Um episódio curtinho. Falando em geral sobre essa seed e tudo mais. Falando sobre alguns pontos que eu tinha que falar. Talvez vai ser um vídeo curtinho de tipo 3 a 5 minutinhos. Coisa bem básica. Que eu quero fazer algumas considerações sobre essa seed e tudo mais. Falar direitinho sobre as coisas. pontuar certas coisas pra quem for jogar e tudo mais no futuro, né? Então é isso, rapaziada. Chegamos no final da nossa série. Tem uma galera que queria que eu fizesse mais coisa depois do Moon Lorde. Mas, cara, sendo sincero, não tem muito o que fazer. Tá ligado? Não tem muito o que fazer em relação a isso. É coisa básica, né? Coisa boba. Acho que a maior dificuldade de fato dessa série dessa seed foi o Moon Lorde agora. Essa seed tem uns picos de dificuldade em si. Mas é uma coisa que é feita pra você se estressar, né? Mas enfim, rapaziada. Vou deixar os créditos rolando aí. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui, né? Vejo vocês na próxima série. A série que vai começar aí no canal agora é a série do Calamity. Vai ser bagulho muito doido. Essa série do Calamity vai ser muito longa. Então se preparem aí pra uma série extensa que vai vir pela frente. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, valeu? Vou tá deixando um salve pra galera que é membro aqui do canal. Mano, lembrando sempre quem não é membro aqui no canal. Dá uma olhada aí na área de membros. Tem vários benefícios. você me ajuda muito, muito, muito e ganha um espacinho aqui nos finais dos vídeos. Um espacinho especial aqui nos finais, né? Deixa aquele like, se inscreve, clica no sininho pra ativar as notificações pra saber quando sair vídeo novo. Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Não se esqueça. Link aí na descrição do nosso Discord, valeu? Tamo junto, rapaziada. E é nóis. Tsss. 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 Obrigado.